Eu pensei que era uma minhoquinha menor! Olha a virada do homem, viu? Fala, galerinha do YouTube! Os Espardas de volta com vocês aqui no... Ark Survive... Que é isso lá? Que é isso, menino? Olá pessoal! Como é que você fez isso? Eu não sei fazer isso! Antes de jogar tanto tempo, a gente nunca fez essas coisinhas, né? Como é que faz? Sabe o botão do lado do Enter? Ah, o botão do lado... Segura o cochete! Cochete chave, sei lá! Ah, tá! Desculpa pessoal, eu lamento pelo Lorde! Ah, legal, gostei! Bom pessoal, vamos lá! É... O pessoal pediu pra eu pintar um dos lobos de umbro! A gente começou fazendo esse daqui, ó! Só que infelizmente não tem como pintar a testa dele aqui, ó! Aquela coisa e a orelha também! Porque a orelha dele é muito pequenininha! Não deu! Mas ficou bem bonito! Eu gostei, viu Lorde! Ficou bonito! A gente conseguiu fazer essa pintura! A gente conseguiu fazer essa pintura! Eita, vai Lorde! Ele começou a falar e subiu! Ó, Lorde! Volte para nós, Lorde! Oi, Dente! Oi! Diga! Sim! Falando nisso! A gente conseguiu fazer outra pintura! Só que a gente já mostrou no episódio anterior! Não foi que foi do Venomote! Sim! Do Venomote a gente mostrou e mostrou... Tem outro novo! Tem outro novo? Eu acho que a gente não mostrou no último... Não mostrou o... 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 Não! Não! A gente saiu, na verdade, para pegar um... Ah! A gente não mostrou um! A gente não tinha mostrado esta belezinha! Que no último... É... Eu tinha deixado o bichinho morrer, né Lorde? Chegando aqui para um... Um... Um Rex! E depois a gente voltou lá e pegamos outro! Olha que coisa! Olha! Lindo! Lindo! Porque... Esse aqui ó! Que é o level mais alto! Foi o mais fácil! É! Esse... Na verdade ele chegou aqui perto de casa e a gente foi e pegou ele! A gente encontrou... Não! Não! Esse aqui não! O de perto de casa foi esse aqui ó! Qual? Foi a Kakatua! Foi a Kakatua? Foi! Esse aqui foi lá no deserto quando a gente estava andando com os lobos! Ah! E do nada esse aqui estava deslocado fora da montanha! Ah! Foi mesmo! Foi mesmo! Isso! 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 E a gente aproveitou! Pintou esse daqui! E vamos tentar fazer todas as aves lendárias né Lorde? Sim! É... Galera! Eu vou trabalhar na próxima ave lendária vai ser o Articuno! O Articuno! Eu acho que ele vai ficar muito bonito! Então a gente vai fazer todos os cães lendários! A gente vai fazer as aves lendárias! Só que demora um pouquinho! E outra coisa que a gente começou fazendo também ó! Gente! O deserto é legal! Mas eu acho bem feinho assim! Eu não gosto muito né Lorde? Também não gosto muito assim da... Assim! Não é que não seja bonito! Ele tem sua beleza... É... Diferenciado né? É... Mas eu acho estranho! Aí eu comecei usando o mod de planta que tem! Pra fazer um paisagismo aqui! Deixar uma coisa mais bonita! Aqui em cima na verdade a gente vai fazer a nossa casa! A nossa pokebola tá esquecida aqui! Coitado! Na verdade esquecido não! Ah peraí! Esqueci o que você disse ali em cima né? É... Mas ele foi muito útil nesse último... Não! É porque a gente fica trabalhando usando ele pra pegar pedra! Coitadinho! Ele ficou ali esquecido! Vou botar ali aqui mais perto de casa viu? Ele foi a coisa mais útil... É... Esses... Esses últimos... Essas últimas horas né? Quem tá aqui! É! Muito... Muito útil o nosso tratorzinho aí! E o que que a gente vai precisar galera? O seguinte! A gente quer domar... Um Scyther! Um Scyther! Na verdade é o Amantes! Pra gente domar o Amantes! A gente precisa matar umas minhocas que tem no deserto! Que são gigantescas! E... Pra matar essas minhocas a gente precisa de um bicho meio tanque! Né Lorde? Sim! Sim! E pra gente ter esse bicho meio tanque... A gente tem que pegar um! Mas a gente pegaria quem? Eis a pergunta Lorde! A gente precisa levar a carne... Não! A carne a gente pega sempre no canto né? É! Fruta também! Vamos... Vamos tentar! Pelo menos ver se a gente vê essa minhoca! Não mas... Não peraí! A gente vai tentar... Calma tá! A gente vai tentar... Tomar um... Uma anta daquela gigante! Que eu acho que é o melhor tanque assim! Aquele grandão? Sim! Até porque a gente vai fazer uma plataforma em cima dela né? Ah! Boa ideia! Eu acho que eles tem bastante vida né? Bastante vida! E a gente tem que fazer a plataforma em cima delas! Pra depois domar o... O pedregulho lá né? Que vai servir também pro... Elemental Rock! O Rock Elemental eu sempre troco o nome! E o Pig não tá participando hoje porque ele tá jogando GTA! Digo mesmo! Tchau! Ele passou a tarde toda no GTA! Ahn! Ali é um anda ali ó! Você quer ir lá pra capturar aquela? Bora ver! Capturar! Mas tem... Eu tô nao de capturar porque ele tem muito... Tem outro ali em cima! Vê o level dessa que eu vou olhar do outro! Tô com preguiça de... Ahn... Level 16! Essa aí eu sabia porque eu já tinha passado perto dela! Tem uma outra aqui em cima lá gente! Deixa eu ver essa daqui ó! Vamo ver o level dessa belezinha! 54! Essa tem que pegar! É... É assim né? Não é um level alto... Alto... Mas é um level bom! Tem lobo aí do lado também ó! Lobo? Sim! Tem lobo! Tem muito... Tem... 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 Tem tudo que você imaginar aí de ruim viu! Hum... E aí? Como é que a gente vai ser? Vamos tentar matar esse bicho aqui primeiro! Tá! Te ajudar aí! Caramba! Esse bicho! Esses bichos! Esses bichos! Tá tenso aqui! O cachorrinho já tá ali contra o... Caraca! O passarinho não mata tão rápido quanto os nossos lobinhos não viu! É... O nosso lobinho é... Ele tá brigando entre si! Caraca! Levo 80! Por isso! O que? Deixa eu ter o bicho de leva 80 aí! Meu Deus Leide! Você tá olhando aí pra mim? Bringando né? Você tá muito... Bonita aí hein! Caraca! Leide! Ajuda! Eu tô ajudando! Só não morre né? Né? Calma jovem! O negócio... O negócio é muito bicho! Pronto ó! Enganchamos agora aqui ó! Tem mais ainda? É! Acabou Jessica! Eu tenho mais! Não! Ela não tá no neutro não! Ela tá no... Sei lá! Que ela tá muito bem focado no neutro! Ó! Vou atacar daqui logo! Vamo lá! Acho que ele vai querer me atacar primeiro né? O que que eu vou fazer? Tá com um arro na cabeça! Ela não vai conseguir subir não! Não! Mas ele vai fugir depois de algumas fachadas eu acho! Acho que vai precisar mais uma! Deixa eu atirar! Eu vou atirar viu? Tirei! Calma! Calma! Caiu não? Não! Vou tirar um aí então! Calma! 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 Vai começar a correr ó! Isso significa que ela não... Ela não tá em um instinto bom! Só ela não pode correr pra muito longe! Pra atirar no corpo! Atira! Na bunda! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Não! 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 Ela enganchou! Aí! Caiu! Que drago! Acho que acertei ela depois lá! Acertou foi! Acho que sim! É! Perdeu bastante vida! E a porcentagem dela não tá mostrando! É! Mas ela vai ganhar mesmo assim! Vai na fé! É! Vamos lá! Tem frutinha? Bota frutinha aí! Eu não tenho frutinha! Caraca! Eu deixei em algum lugar! Ah! Deixei! Ah! Tava no bicho! Deixei! Não em mim! É rapidinho! Um pouquinho! Eu vou pegar os passarinhos lá e trazer pra cá! Tá! Vai lá! Vou deixar ali não! Porque... Eu peguei minhas próprias fezes! Aqui... Aqui tem muito lobo! Muita pan... Muito dentista! E nos próximos episódios também, galera! A gente vai trazer a nossa... Farm, né? Que a gente não fez até hoje! A gente vai precisar de farm! É! Pra... Domar amantes, né? Sim! 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 Então nos próximos episódios aí, galera! A gente vai trazer a nossa primeira farm! Aqui! Farm de que que você tá falando? Comida ou essas coisas? Ah! Mas é muito fácil pegar, menino! Não, Lady! Só tem coisa que dá pra... Só tem coisa que dá pra... É... Não plantando! Não... Não com essas coisas aqui! Tem que ser plantando! Tem que... Só comida... Tem coisa única aqui! Só plantando vai! Tá falando da plantação! Plantação sim! Nessa aí, eu, Fê! Ué! Ficou voando, ó! Tem o bicho aí, ó! Indisciplinado! Como assim? Foi pra lá na frente, lá! Ah não! Desceu ali! E aí, como é que estamos aí? Ahn... Deixa eu ver aqui a porcentagem... Ah, tá! 90%, é! Você acertou uma flechada, eu acho! Acertei! Depois... 90%, 20... Vai ganhar mais 24 levels! Ou seja, vai ficar num... 76! Se continuar assim, né? Aí, ó! Não ficou do jeito que a gente queria! Porque eu acabei acertando um narcótico depois que o Lorne já tinha acertado! Ficou level 78! Mas tá bom! Eu botei... Eu até tinha falado... Você, né? Beleza! É... Eu botei o nome da Antassauro Rex! Antassauro... Menina, tá precisando de uma manicure, viu? Eu não sei nem se era muito, né? Que é isso! 4.101! Ele é homem! Ele é homem, viu? É... Então... Mas, de qualquer jeito, é uma Anta! Anta... Anta... Como é o nome feminino de Anta? Anta macho e Anta fêmea, eu acho! Então! Então! Então tá certo! Não é Anto e Anta! É, então... Depende do artigo... Como é artigo? É que vem atrás, né? É artigo, né? Caraca! Nem sei mais! Artigo vem na frente, Lorde! Artigo vem na frente! Tipo... Então! É! Depende do artigo... Não! É... Porque existem três coisas! Uns variam de acordo com o artigo! Outros são comuns de dois! Outros são epicenos! Isso eu me lembro, viu, Lorde? Ah! Então seria... Tipo... Seria a Anta para os dois, no caso! É! Comum de dois! Isso! Gente! Como é que eu lembro disso? Eu estudei há tanto tempo atrás! Que horror! É... Só que eu tô achando que ele tem pouca vida, viu, Lorde? Vamos lá no deserto, pelo menos, pra gente dar uma... Calma é! Pô! Tem um tigre aqui... Fudendo aqui! Caraca! Cê é louca, Cê! Deve ser 36 de guitarra! Tem um terror bicho de aí embaixo! Vamos por cima mesmo? O problema é... Ah! O Antasauro é aqui! O Antasauro é! 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 Mas tadinho! O bichinho mal acabou de nascer! Já vai botar o bicho na guerra, é? Já tá treinando pro combate! Já tá treinando pro combate! Já tá treinando pro combate! Vamos lá! É... A gente vai no deserto aqui do lado, pessoal! Peraí! Mas você já vai com ele aqui? Não! A gente vai guardar esse aqui não! Sim! Vamos guardar ele! E... Deixa perto dos bichos do Pig ali! Que os bichos do Pig protegem ele! O Pig tem uns Velociraptor ali! Mordedor pra caramba! Viu? A gente não tá conseguindo subir não! Ele! É! É porque é muito alto! Você vai ter que dar uma volta por ali onde é mais... É! Subiu! Subiu! Let's go! E aqui ele sobe também! Esse daí a gente vai pegar, vai fazer uma plataforma em cima dele! Pra poder facilitar, né? As coisas que a gente precisar fazer! Pronto! Vamos deixar ele aqui? Deixa aí! Se bem que ele por si só, ele já se defende um bocado, né? Olha! Tem um bicho aqui, ó! Tem pantera até aqui, Olandia! É! Tem um dragão aí! Do seu lado aí, né? Beleza! Ó! Retirou! Atirou! Errou! Você tá vendo essa pantera verde? Pantera não! Esse dente de sabre! Uhum! Nunca tinha visto um verde! Tá! Vamos lá então? Vamos! Deixa o bicho aí, vamos! Vamos aqui, ó! Tudo indica, pessoal! Que essa minhoca que a gente precisa, a gente vai encontrar nesse deserto aqui, ó! Só que a gente só vai... Averiguar! Só vamos dar umas bizoiadas, digamos assim! Eita, Lorde! O que foi? A gente já pode ter pelo menos uma noção, né? Do dano que ela dá! Que que você acha? É! Podemos até combater! Se a gente enchar ela, né? Vamos ralar aqui pra achar ela, né? Ela nasce nessas areias amarelas aqui! Pelo menos foi o que eu vi num vídeo, né? Mas a gente teria que estar no chão, ou voando ela apareceria? Ou ela estaria já andando em cima? Eu acho que se a gente ir fazendo arrasante, eu acho que já é o suficiente, né? Andar baixinho assim? Sim! Então vamos lá! Vamos dar uma procurada aqui, pessoal! Pra ver se a gente encontra! Qualquer coisa a gente anda a pé aqui um pouquinho! Pessoal! A gente encontrou! Eu acho, Lorde! Ai! Não! Não vai, Lady? Como assim? Como assim o quê? É muito grande! Como é que a gente vai matar isso? Partiu, partiu! Eu pensei que era uma minhoquinha menor! Olha a vida da tua, viu? Ela não dá dano, não? Eu não sei! Eu sei que ela tá errando tudo! Que susto! Não! Leva dano sim, viu? Você levou muito dano? Levei! Que não leva dano! Caraca! Perdeu quase metade da vida! Eu levei muito dano agora! A gente precisa realmente de um tanque, viu? Caramba, Lorde! É muito forte! Ela era aquele level! Eu não tô vendo o level dela, sério! Vinte e cinco! Vinte e cinco?! Não, peraí! Eu não sei! Não dá pra ver direito! Não, não, não! Não dá não! Não dá não, Lady! Dá não! Definitivamente! Meu Deus do céu! Eu perdi mais na metade da vida! Vamos embora! Vamos embora! Bom, galera! Então! A gente precisa do chifre! Ela tá te seguindo, viu, Lorde? Tá me seguindo, né? Qual o level dela? Eu não sei! Vamos embora! Eu não quero assistir, não! A gente precisa do chifre desta coisa aqui! Ó! E dá pra localizar ela mais ou menos fácil, porque... Ela forma tipo um... Uma... Fumaça vermelha, né? No chão! Aí quando você vê essa fumaça vermelha no chão... Você se aproxima e já é, né, Lorde? Cadê ela? Tá aí embaixo de mim? Tá aqui embaixo, aqui ó! Desce aí! Ah, aí! Eita, filho! Não! 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 Eita! Ela tá fazendo isso! Você é doido! É level 5, né? Vamos embora daqui, vamos! Vamos embora! Bom! Então... A gente vai ter que fazer o que? Upar muito em vi do nosso bicho lá, para ele tancar! Caraca! E... Vamos lá! Pelo menos, a gente já mostrou para vocês do que a gente vai vir atrás! Não vai ser fácil, mas a gente vai precisar... Espera que a gente encontre outra level 5, tá! Porque maior do que isso! mas não é tão difícil Lorde, eu acho que é porque a gente tá fã ah não, eu só levei duas ou três porrada pra perder quase a vida toda ela errava muito, mas quando acertava também era pra tirar a vida é, não é fácil não, viu? a gente tá voltando pro lugar certo? sim, ali ó, eu sei, eu sei decorado sabe decorado, né? bom galera, mas então é isso aí, esse vídeo vai ficar por aqui não esquece de deixar aquele seu like aí pelo nosso Motors lindo, maravilhoso, oi galera, pra quem quiser acompanhar o nosso andamento, o que a gente faz em off a gente vai passar a postar agora coisa no Twitter exatamente então muitas vezes vão sair no Twitter pra caso você queira acompanhar as coisas em off vai no Twitter, era pra ter falado isso no começo do vídeo, né? mas beleza, né? a gente fala no próximo de novo a gente fala no próximo de novo pra quem assistiu até aqui então vai já saber acompanha o nosso Twitter que vai estar na descrição do vídeo que lá a gente vai postar tudo o que a gente faz em off e vocês vão ver tudo coisinha por coisinha, né? você sabia que eu fico voando aqui maravilhado com... você tá com dor na visão? porque o meu personagem tá eu... como assim? só eu batendo na cara? não, eu tô com gama 1, Lorde pra poder ficar aqui no deserto gama 1 não, beleza sim, mas eu tô dizendo assim ali os debuffs, ó o debuff tá quente e... tá com visão... é bom, galera, então é isso aí valeu até a próxima e... fuuuui E aí 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 Obrigado.